Eu tenho uma tia bisavó, pra mim não é tão longe porque eu conheci a irmã dela, que era a minha bisavó. Ela foi uma das pioneiras do feminismo. Ela era amiga da Berta Lutz, era amiga dessa gente toda. Inclusive, ajudava a Berta Lutz, porque a minha família naquele tempo tinha... Ela era filha de baronesa, tinha os salões, aquela coisa toda, que é a Jerônima Mesquita. O dia nacional da mulher é o dia do aniversário da tia Jerônima. Só que aí acontece uma coisa engraçada quando você lê retrospectivamente. Ela se desquitou, filha de barão, desquitou do marido, que era filho de barão também, primo, quando ela tinha 18 anos. No primeiro e no segundo ano da República. Quer dizer, então, caramba, é avançada. Mas ela passou o resto da vida vestida de preto como se fosse uma viúva. E era profundamente católica, o que não impediu de trazer movimento bandeirante. Enfim, quer dizer, e dentro dos salões dela era proibido beber álcool, por exemplo. Quer dizer, eu acho que ela pagou um preço por ser a van la lettre de alguma maneira. Ela teve que compensar isso de alguma maneira, porque não sei se, naquele tempo, as mulheres que fossem progressistas também tinham que mostrar que elas não eram progressistas em outros aspectos, talvez de costumes, para não passar por mulheres desclassificadas. Para usar uma expressão que não era usada na época. Quer dizer, é uma luta muito difícil. A emancipação feminina não é um piquenique em Ipanema nos anos 1950. Como é que foi isso no seu caso? Onde você tirou essa liberdade? Eu acho que não foi diferente de outras mulheres que fizeram um movimento feminista comigo. Eu acho que nós todas passamos por essas pechas todas. Histéricas, esquisitas, horrorosas, mulheres meio desequilibradas. Chatas. E chatérrimas. Isso tudo... A grande arma que foi usada contra nós foi o deboche. E eu acho que o nosso grande mérito foi não ter dado a menor bola para isso. Não ter dado a mínima bola. Ou seja, esse deboche nunca nos atingiu. Nós tínhamos tanta convicção de que nós estávamos mais felizes sendo como nós estávamos sendo que o que os outros pensavam, os que debochavam de nós, faziam parte de uma espécie de reacionarismo, de atraso, enfim, do qual nós olhávamos com desprezo. O que é isso? 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 Obrigado.